No jogo do Sporting, vamos ter uma entrevista com, e está ele, o homem, o homem, faz sabor, vai para aqui, para aqui, faz para aqui, vai para aqui, está uma armadinha, para aqui, não faça certo, estamos em direto, ah, está, ah, fala o Bento, o que achou do resultado do jogo? Bem, eu sei que foi um jogo muito bom, não, um jogo, o Sporting jogou muito bem, vamos ter uma entrevista com o homem, está ele, vai para aqui, vai para aqui, vai para aqui, está aqui, porque é que é aqui, tem, 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 Paulo Bento, agora é assim, Paulo Bento, ação justo o resultado do Sporting, 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 vamos ter uma entrevista, ao homem, está ele, o homem, o homem, vem para aqui, ah, porque é que é para aqui, ah, em direto, para quê, para aqui, não gosta assim, não gosta assim, não gosta de sair, cala o olho do mar, cala o que não entra, não estamos aqui, o stear Karlsru st o Sporting, uma entrevista, ao homem, está ele, o homem, sou ela, aqui para aqui, tem que tomar uma armadinha, não, entrevista, ele para aqui, ah, em direto para aqui, para, até bem, eu gosto mais para aqui, porque tem aquela novela, ha, ha, conversei, temos com você, Paulo Bento, o que achou do resultado, João? Eu passo no Sporting, no Sporting, o Sporting usedo muito bem, vou atacando, vou tomar valida, vou abrir esse gol, Eu não me marcou, o Sporting, 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 o Sporting de qualidade, eu sou uma grande equipe, agora acha que vai conseguir continuar o Sporting, o Sporting como coordenador? Amiga, é como dizer a um elefante para ir à casa de banho enquanto está num... enquanto está... Ah, eu não sei. Gostei dessa resposta. Gostou? Apontaste? Agora, aqui para terminar, é um desejo que eu tenho, um sonho de pedir... Quer namorar comigo? Se não é a pergunta que faz, eu não entendo. Que marca de cuecas é com você? Eu não devo dizer isso, mas... Marca de cuecas? A minha marca de cuecas é a mais rico que existe... É a marca de... A minha marca de cuecas é... Um plazer é não ninguém... R só de dentro... R só de dentro... E IP só de dentro... E de vez em quando, colgate... Porque dá-me aqui um fosquinho... Aí é fosquinho... E agora... Comer um frango assado... Um comboção no fosquinho... Não dá um suporte... Muito obrigado.